Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho A gente investiga, o Ministério Público denuncia e o senhor julga Vai ser assim, não vai? Vai ser com uma lei determina Isso aqui é muito pior do que qualquer um posso imaginar É fronteira Conhece esse avião? Mas eu não tô nessas fotos aqui, não Uma guerra não interessa os princípios, interessa quem ganha O esquema desses caras é pesado demais Tem algumas evidências aqui comigo? Se eu não gostar das suas evidências, eu posso mandar prendê-lo Vai querer mostrar? Esse homem não vai ser vencido com recado, então haja A federal cercou a casa É que é Você abre o jogo e a gente amacia o seu processo Eu tenho horror disso aqui Não confia em mim? Não Nunca alguém provou coisa alguma contra ele Mas ele vai ser condenado Nem que eu tenha que ficar aqui mais 30 anos Do bolo da até o fim Parece que alguma coisa é humana A nossa investigação volta pra estaca zero Tá feliz agora? Eu acredito em justiça Alugue agora, sem sair de casa